Vem aí Marquinho Cintura de Mola Me falaram que você é enrolada Me bebe fuma, não gosta de pagar No meu bar que você abriu a conta Você bebeu e nunca mais passou por lá Se é dinheiro, bebe da branquinha Se é fiado, bebe cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você... Quem sabe? Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Pra me pagar com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, eu perguntei Se não tem ouro, pra me pagar Cadê o gritinho da galera? Gostou, novinha? É com você, Marquinho! Muito obrigado, Robério! Venha, 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 venha E me falaram que você é enrolada Quem bebe e fuma não dá certo de pagar E no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais passou por lá Quando é dinheiro, você bebe da branquinha Se é fiado, bebe cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Eu quero ouvir só vocês agora, hein! Se você tem dinheiro, se você não tem ouro Se você tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague Se você tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro Não tem dinheiro, não, e não tem ouro Cadê o gritão dos baianos? Cadê a galera do Piauí? Do Baranhão? Fernambuco? A galera do Ceará? Barueri! Muito obrigado, Robério! Venha, venha, venha E se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro Se você não... Olha que essa brincadeira! Ô Marquinho! Oi! Responde aí! Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague Se você tem dinheiro, se você não tem ouro Alô, vende um nome de CD, muito obrigado! Uou! Vamos aplaudir! Veja, 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 veja Woo! A CIDADE NO BRASIL